O mês de maio é considerado o mês mariano, pois homenageia com maior ênfase a figura da Virgem Maria, Mãe de Jesus. O mês mariano é marcado pelo dia de várias aparições de Nossa Senhora no mundo e contempla com fervor a devoção dos católicos para a figura sublime que ela representa, de amor, fé, obediência a Deus e compaixão. Por volta do século XII, a Igreja Católica Apostólica Romana instaurou a tradição do tricêncio, isto é, a devoção de 30 dias à Maria. A época escolhida girou em torno dos meses de setembro e outubro. Porém, devido aos dias do calendário, foi definido que em maio seria o mês mais apto para celebrar a solidariedade à Mãe de Deus. Portanto, hoje se celebra o mês mariano, que envolve missas, celebrações e coroações. É um mês em que também se celebra aparições de Maria para a humanidade, como Nossa Senhora Auxiliadora e, mais recentemente, Nossa Senhora de Fátima.